Sr. Deputado, Sr. Deputado, só para ficar gestado, o que é que fazia antes de 2008, antes de entrar para a Administração Cadilho? Pelo ouro, Sr. Deputado. Supervisionava as intermediárias financeiras, isto é, empresas do género do BPN e Imofundos. Sim, Sr. Deputado. A nomeação dos corpos gerentes do BPN e Imofundos no final de dezembro de 2008 processou-se nomeando exatamente quem? Sr. Deputado, o Nari Novo. Foi no dia 30 de dezembro de 2008, Sr. Deputado. E quem é que fazia mais parte dos membros dos órgãos sociais? Havia uma... Órgãos sociais, estou a perguntar. Sr. Deputado, era o Dr. Armando Pinto, Presidente da Assembleia Geral. Já não é. Foi efetuado o respectivo registro ao Junto do Banco de Portugal dos órgãos sociais? Qual é? Sr. Deputado, mas isso implica... Eu não... Isso implica o pedido de registro dos três membros do Conselho de Administração Sim, claro. E os dois membros da Assembleia Geral. Terá sido efetuado. Deputado Honório, eu posso confirmar, agora não consigo confirmar, mas terá sido feito. Sr. Deputado, como é bom de ver, pelo desenrolar de toda a situação que descamba numa condenação, de contraordenação, que é importante nós sabermos, se foi feito o pedido e se não foi feito, porquê, o pedido de registro de todos estes cinco membros ao Banco de Portugal. Eu admito que o seu e o Dr. Jorge Pessoa não fossem necessários, porque já eram membros, já tinha sido feito o pedido de registro, como membros do Conselho de Administração do BPN. Mas os outros, necessariamente, sim. E, portanto, eu preciso de saber isso, a Comissão precisa de perceber isso, para percebermos se houve alguma ou não objeção do Banco de Portugal, e se não foi feito o pedido, porquê que não foi feito? O Sator sabe que nessa altura já corria um processo no Banco de Portugal contra o Dr. Armando Pinto. Eticamente, ou de ontologicamente, não era obrigatório que o Dr. Armando Pinto tivesse comunicado a existência desse processo no Banco de Portugal, ou à Administração do Banco de Portugal, do BPN. Dr. Rui Pedros. O Sr. Deputado, é que está a pedir-me para usar a memória. Eu peço desculpa, mas não me recordo. Ele provavelmente até... E, eventualmente, de ontologicamente. E, provavelmente, ele não informou-nos. Se já estava a correr, ele sabia que estava a correr o processo, ele informou-nos que estava a correr o processo, com certeza. Sator, então, perante esta informação, os senhores não podiam nomeá-lo, porque sabiam que o Banco de Portugal iria, perante um pedido de registro, fazer objeções, como faz sempre nestas situações. Sator, eu vou só ler uma parte da ata, que diz que os novos membros dos órgãos sociais entram em funções a partir do 1 de janeiro de 2009, depois de efetuado o respectivo registro pelo Banco de Portugal. Portanto, isso inclui todos os membros dos órgãos sociais e, naturalmente, esta Comissão precisa de uma resposta para mostrarmos, de facto, se foi cumprida uma obrigação, por um lado, e não tendo sido cumprido, se houve, ao menos, o cumprimento de uma obrigação de ontológica do Dr. Armando Pinto, essa figura tão impoluta e competente que, pelos vistos, já tinha um processo em 2008 e até foi condenado por ela. Se ele tinha ou não tinha a obrigação de reportar aos órgãos sociais do BPN e qual teria sido a reação do Conselho de Administração. Dr., incluindo aquela questão de ontológica que eu lhe coloquei e que o senhor disse que terá cumprido essa obrigação de ontológica de informar. É importante para a Comissão ter esta noção completa. Sr. Deputado, eu não... Nós gostamos de registrar a sua opinião como é a opinião da primeira Comissão de Inquérito que o Dr. Armando Pinto não prefigura uma personalidade e um caráter dessa natureza. Está nas conclusões próprias da primeira Comissão de Inquérito. Sr. Deputado, eu queria aproveitar para lhe fazer uma pergunta intercalada deste tipo. Falou nos pedidos de informação que terão recebido relativamente ao Dr. Jorge Pessoa, seu colega da Administração. Recorda-se que quando receberam os pedidos de informação disse há pouco ao Dr. Deputado João Almeida que não se tratava de uma contra-ordenação. Então, o que é que se tratava? Que pedidos de informação é que se tratava? Seria sobre um mail da autoria do Dr. Jorge Pessoa? E que tipo de resposta é que foi dada pela Administração do BPN? Agradecia que me dissesse o seguinte. Quais foram as entidades que fizeram esse pedido de informação? Sr. Deputado, eu relia a sua participação na primeira Comissão de Inquérito em Fevereiro de 2009 e a determinada altura chamou-me a atenção para uma expressão, uma alusão que o Sr. fez para, na Administração, Miguel Cadilho, houve uma série de normas vinculantes distribuídas a todos os funcionários do banco. O Sr. é capaz de recordar para nós os termos da segunda dessas normas vinculantes a que falava na tolerância zero. Sr. Doutor, eu fui ver a ata, portanto, tenho aqui... A ver se o Sr. reconhece. Dizia esta segunda norma vinculante. Tolerância zero para as práticas, processos, produtos, instrumentos que configurem ou possam configurar situações menos transparentes, menos regulares, menos conformes à legislação. Em caso de dúvida, contactar os serviços do Gabinete de Compliance que era, salver, dirigidas por seu ator. Isto corresponde àquilo que se chamou e continuou a chamar no seu atendimento, depois na Administração que lhe sucedeu, uma espécie de transparência total, cooperação total com os órgãos de supervisão, também estou a citar, relativamente a todos eles, eu queria saber se reconhece aquilo que eu acabei de dizer como fazendo parte integrante das normas vinculantes. Muito bem, Sr. Doutor, voltaremos a esse tema mais tarde. O BPN, em um fundo, tem nove fundos de investimento imobiliário. Dois são fundos especiais de investimento imobiliário fechados, a Mer Capital e a Homeland. Por que especial? Qual é a diferença entre os instrumentos destes fundos e o gestão? Estou a falar dos abertos, estou a falar dos fechados. O que eu queria saber era ter a noção exata qual é a diferença entre um fundo especial de investimento imobiliário fechado e um fundo de investimento imobiliário fechado? Sim, Sr. Deputado. E participantes? Qualidade dos... Não, número, número. Há pouco pareceu-me que tinha dito que os especiais eram dirigidos para instituições. institucionais... Sr. Deputado, não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. E queria lhe perguntar quando é que assumiu a administração e a gestão do Homeland. Em que data, com quem mais... No fundo do Homeland, eu penso que começou a ser... Se nos queria transmitir qual foi a sua participação na gestão deste fundo de investimento imobiliário. Sr. Deputado, nós estamos perante um fundo cujos participantes é o Fundo de Pensões do BPN e os outros dois participantes é o Dr. Pedro Duarte Lima e o Dr. Vitor Raposo, ex-deputado desta Casa. E acabou de dizer que os fundos especiais de investimento imobiliário se destinam a clientes institucionais e privados de altos rendimentos. é o que diz o regulamento, diz explicitamente isto, elevados rendimentos. Não. Não, Sr. Deputado? Com que garantias, Sr. Deputado? Ao Sr. Deputado, não fio porque aí concedeu o crédito. Sr. Deputado, então eu pedi-lhe a fineza para todos ficarmos a perceber qual é o que é que avaliou deste fundo, desde 2007 até 2009, para nós percebemos perante o que é que estávamos. Muito bem. O fundo foi constituído. 2009 até o final de dezembro de 2009. O fundo foi constituído. As capitais próprias... Se precisasse socorrer dos relatórios, está aqui. Excelente. Concedo o crédito necessário para esta Constituição. Uma conta calcionada, uma conta corrente calcionada. Podemos ir aí, mas antes ainda queria perceber... O Sr. fez a história desde 2007 e eu queria perceber qual era o ponto de situação em 2009, no dia 1 de janeiro de 2009, quando o Sr. assumiu a gestão deste fundo. Era este, Sr. Deputado. O que é que sucedeu durante 2009, Sr. Deputado? Primeiro, alienar o crédito. Não é capaz de dizer quais eram as garantias, já agora. Eu sei que não eram reais. Não tinha. Mas quais eram as garantias? Era algo estranho, Sr. Deputado. Estranho, Sr. Deputado. Mas, Sr. Deputado... Estranho. Eu sou o contido nas palavras. Tento ser contido nas palavras. Perta dessa contenção. Não vai... Vamos por partes. Isso ocorreu em 2010. Antes, Sr. Deputado, em 2009, há uma redução do valor da conta calcionada. Sim, é verdade. E, imediatamente a seguir, o que é que sucede? Há ou não há um descoberto? Oh, Sr. Deputado, quais eram as imparidades em 2009? Qual era o valor descoberto em 2009? Este fundo pagava qualquer espécie de comissão de gestão? Não pagava. A renovação em março de 2009, com a redução do valor da conta calcionada, foi renovada por quantos meses, esta conta calcionada? Foi renovada. Desculpa. Conjunto de perguntas, Sr. Deputado. Desculpa. Imparidades, valor da descoberto, cumprimento de obrigações do fundo, valor de renovação, prazo de renovação. Um valor de cerca de 18 milhões de imparidades para uma avaliação de 48 milhões inicial é um valor estimável no final de 2010? Vou-lhe perguntar se é um valor estimável, Sr. Deputado. É isso. E os números a descoberto? Os números a descoberto, Sr. Deputado. Eu não conheço os números. O valor de cerca de 799 mil euros no final de 2009 e de 1,628 mil euros no final de 2010, diz-lhe alguma coisa, Sr. Deputado. Sr. Deputado, o que eu lhe quero perguntar são duas coisas essenciais. A primeira, portanto, está-se a perceber que os senhores tomaram conta deste fundo no final de 2008, reduziram a conta calcionada para 42 milhões de euros e imediatamente depois subiram-na à DOC para incorporar juros vencidos numa prática de gestão que eu julgo não ser muito ortodoxa. Sr. Deputado, e que lembra práticas do tempo da Maria Cachussa, ou melhor, de tempo da gestão do Dr. Oliveira Costa? Esta era a primeira observação de fundo que eu lhe queria fazer. E a segunda é a seguinte, o Sr. que tinha feito aquelas normas vinculantes que há pouco eu relembrei e que o Sr. recordou dizendo que tinham até sido escritas por si, também por si, perante, quando toma posse da gestão de um fundo que não tem garantias reais, que está perante um conjunto de imparidades que atingem, durante o seu primeiro ano de gestão, de cerca de 18 milhões de euros, que não cumpre com o pagamento das comissões de gestão, que mantém descobertos de centenas de milhões de euros, milhares de euros, sempre a subir, ano após ano, o Sr. Deputado, o que é que faz? Mantém o fundo. E liquidou quando, Sr. Deputado? Eu agradeço as suas informações, mas eu estive a ler com atenção os relatórios de 2009 e 2010, estive a ler com atenção as reservas e as ênfases colocadas pela Deloitte, estive a ler com atenção todas as demonstrações financeiras, e o Sr. Deputado, nunca aparece lá, nem a título de explicação ao auditor, nem resultando da auditoria do auditor, qualquer indício de tentativa ou de perspectiva de venda de terrenos. Nenhuma. O que parece, Sr. Deputado, é que as práticas de gestão deste fundo Homeland, a partir do 1 de janeiro de 2009, seguiram pelos descobertos que mantinha e que incorporava na conta calcinada, as práticas, as práticas que eram as práticas do passado, já que falamos do passado, do propósito da história do Cabo Verde. E isto lembra, sem qualquer subterfúgio, as práticas do passado, Sr. Deputado. E se o Sr. Deputado me explicar porquê que o Sr. liquida, ou manda liquidar, no final de 2011, com efeitos a partir de Fevereiro de 2012, este fundo, e não o faz logo, que se apercebe, da situação de prejuízo evidente, da ausência de garantias bancárias, e só o faz numa situação, passo a expressão, de contexto em que os arguídos Pedro Duarte Lima e Vítor Raposo são, enfim, constituídos, arguídos de um processo de falsificação, de fraude, de burla, etc. Por favor, reconheça em termos... Eu é que queria ter compreensão pela posição em que o Sr. Doutor está. O que me parece importante. Oh, Sr. Doutor, o que eu lhe tenho que dizer, e eu não vou avaliar isto, agora, os documentos que eu tenho na minha posse, mostram-me que a redução do montante da conta calcinada do ambulante, seguida de uma operação, que deveria ser uma operação para fazer face ao descoberto criado, de aumento de capital do fundo, que era moroso, substituindo esta operação por uma operação despediente, decidida ad hoc, de incorporar os juros naquilo que era a conta calcinada, revela práticas questionáveis, Sr. Doutor. Mas não vou fazer o juízo, Sr. Doutor. Não vou fazer o juízo. Não vou fazer o juízo. Porque senão teríamos que ir voltar ao início deste fundo. E o início deste fundo, como o Sr. Doutor deveria saber, este início deste fundo é prestado a pessoas sem quaisquer condições financeiras para pagar. Com rendimentos e declarações de rendimento, absolutamente, pode dizer-se, se utilizar essa expressão, indigente para fazer face ao encargo da Constituição deste fundo. Que o fundo só é aceito pelo banco depois de ter sido rejeitado pelo BPN e Mó Fundos e pela rede comercial. E só avança por intervenção do Private Bank, isto é, por influência direta do Dr. Oliveira Costa. É a constituição de um fundo que determina a demissão de um dos diretores do BPN e Mó Fundos, em 2007. E que, portanto, pronuncia um favor feito ao filho do Dr. Duarte Lima e ao do ex-deputado, nesta casa, Vitor Raposo. Pessoas que não tinham a mínima condição para constituir um fundo desta natureza com estes objetivos, com uma conta calcionada de 60 milhões de euros. E que, portanto, legitimamente, a quem observa estas questões, estes dois senhores, Pedro Duarte Lima e Vitor Raposo, estavam seguramente a servir como testas de ferro de interesses terceiros. E o Sr. Estor, perante isto, em vez de liquidar o fundo, mantém-no em operação durante dois anos. E isto é que é questionável. Mas, ó Sr. Estor, eu não vou fazer juízo. Ó Sr. Estor, eu não vou... Eu vou terminar esta... Ó Sr. Estor, deixe-me só terminar. Depois usará da palavra. Para que não seja eu, até porque não tenho competência técnica, nem quero ser, nem a minha função aqui é esta. O que eu lhe vou dizer é que vou... Estes documentos têm a minha posse. Naturalmente, se calhar já existem na posse dos reguladores e na posse do DCIAP. Mas, admitindo, por hipótese, que não fazem parte dos polos do DCIAP e dos reguladores, eu vou remetê-los para a consideração das respectivas práticas aqui denunciadas, ou aqui indiciadas. E, naturalmente, Sr. Presidente, vou também fazer um depósito destes documentos nesta comissão de inquérito para que, naturalmente, todos os colegas tenham acesso ao que é que está. Sr. Deputado, Dr. Rui Pedras, por favor. A parte da história que o Sr. Deputado Nório Novo contou são factos. O Sr. Deputado não contou. Eu pedi-lhe para contar e o Sr. Deputado não contou. não contou.